O ministro Alexandre de Moraes arquivou pedidos para investigar Lula após o presidente ter declarado que o suposto plano do PCC de matar o senador Sérgio Moro é uma armação do ex-juiz. Os pedidos para investigar Lula foram feitos pelo senador Rogério Marinho e o deputado federal Nicolas Ferreira, ambos do Partido Liberal. De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o arquivamento imediato acontece em razão da ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal. A denúncia dos parlamentares foi motivada porque, durante uma entrevista, o presidente afirmou que a declaração do senador Sérgio Moro sobre um suposto plano do PCC para matá-lo é uma armação.